transtornos à população. Por conta da falta de chuva, a distribuição de água foi reduzida em Itabuna. Você acompanha agora na tela, veja aí. Dona Alba Regina tem que carregar dois baldes de água todos os dias. O tanque da casa onde mora, com mais sete pessoas, está assim, quase vazio. Resultado de uma estiagem que já dura 120 dias em Itabuna e atinge quase todos os bairros da cidade. Água, minha filha. Eu ainda lavo roupa de ganho. Estou sem ganhar meu dinheirinho por causa disso. Porque eu não tenho como lavar. As pessoas trazem a roupa e mandam voltar de volta. Ela e outros moradores da rua Saturnino José Soares, no bairro de Fátima, pegam água nessa cisterna que fica nos fundos de uma casa na mesma rua. Para não ficar sem água, é preciso racionar. Em casa tem que tomar banho, bota no banheiro, enche um baldão de água para tomar banho. Para jogar no banheiro, é assim. Para cozinhar? Para cozinhar a gente pega lá na bica, né? Para cozinhar, água limpa. Ana Maria e a filha também carregam baldes de água e precisam atravessar a rua várias vezes ao dia. A família é grande e os transtornos causados pela falta de água também. Já deu quantas viagens hoje para pegar água lá na cisterna? Umas oito. Ida e vinda. E a salvação é essa cisterna. Porque se não fosse aqui, teria que ir lá na rua São Francisco, que é onde tem outra cisterna boa também. São cinco dias mais ou menos sem água? Acho que desde domingo a sábado não está caindo água. Não está caindo água nenhuma aqui. Você falou que aqui mora em média, né? A família é extensa com 14 pessoas. Como é que vocês estão fazendo para racionar a água aqui na casa? Para economizar? Estão dando algum jeitinho? Tem que ser no balde. Tem que ser na base do balde. Evitar usar chuveiro, tomar banho. Se for usar o chuveiro, se tiver um restinho de água no tanque, aparar com a bacia, para a água da bacia já ser servida de descarga. Tem que ser assim. Roupa, não lavar roupa de maneira nenhuma, porque não tem condições de lavar roupa. Minha casa mesmo, não estou limpando, malmente varrendo. Não vou passar pano para não gastar água. Até dizer que tem uma tabela rolando aí dizendo que dia 8 cai. Vamos esperar que seja verdade, né? Esta é a maior estiagem registrada nos últimos 30 anos em Tabuna. Além da estação de ferradas, a do Rio do Braço e de Castelo Novo também estão com funcionamento prejudicado por causa da falta de chuva. O rio está seco e a captação de água foi reduzida de 250 para 70 litros. Na estação, as bombas estão desligadas até que chova. Tem que chover. Tem que pedir adeus para chover.